Inclusive, tem uma pessoa aqui que tá toda dramaticazinha Falando que eu tô trocando ela, quer ver? Eu vim aqui só fazer esse take pra vocês Inclusive, se vocês tiverem escutado uma gritaria É porque eles estão gravando nesse exato momento Eu vou tentar mostrar pra vocês a movimentação, mais ou menos, como que fica na gravação Pra vocês terem uma ideia de como que é a correria Olha como que eu tô suando Isso por causa do vídeo que a gente tá gravando pra vocês, hein? Enfim, eu vou ver se eu pergunto pro Arnaldo Vou só esperar ele gravar o vídeo que ele tá gravando ali O que que ele quer me mostrar? O que que tem ali embaixo que ele tanto quer me mostrar, quer falar pra eu ir pra lá Fala, galera! Eu sou o Brenner Mariano E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Gente, ó, não reparem minha cara um pouco inchada Minha voz um pouco cansada Mas é que hoje eu simplesmente acordei agora Sim, eu não tenho horário aqui pra mostrar pra vocês Mas agora deve ser por volta de 6h40 da manhã, sim Aí vocês ficam se perguntando Ah, e o Brenner acorda cedo? Sim, galera Eu acordo cedo E isso, inclusive, é na maioria das vezes, tá? Eu não fico acordando tarde, não Até porque eu tenho muita coisa pra fazer no meu dia Mas, enfim, tô aqui pra falar do minha vida, do meu dia, de como que eu acordo e tudo mais, não Tô aqui pra falar pra vocês Na verdade, pra levar vocês hoje no meu dia Hoje é gravação lá na casa do Arnaldinho Que vocês gostam bastante lá na casa dele Tô indo pra lá agora gravar com a galera Daqui eu passo na casa do Biel Busco o Biel e do Biel a gente vai lá pra casa do Arnaldo, entendeu? Inclusive, tem uma pessoa aqui que tá toda dramaticazinha Falando que eu tô trocando ela, quer ver? Olha que linda, gente Não Olha que linda Não, velho Amor Não quer Não quer o quê? Você vem Por quê? Porque eles estão me trocando Eu não tô te trocando Tá assim, velho Por que eu tô te trocando? Você vai ficar lavadinho Amor Amor, mas eu tô gravando lá no Arnaldo Assim, você nem... Nossa, você nem dá mais atenção Meu amor Amor Eu vou ficar sempre com você Você vai rir? Todos os dias Não vai Agora você vai ficar segurando minha mão? Vou Você não vai Eu tenho que ir, meu bem Por que você vai? Porque eu tenho que ir Você não tá conseguindo nem abrir o olho, meu bem Dorme Fica de boa Tá? Mais tarde eu volto E aí amanhã eu vou pra lá de novo É, também E depois eu volto de novo Tá bom? Não Enfim, galera Ela não vai querer aceitar de jeito nenhum Ela tá falando que eu tô trocando ela de qualquer jeito Porque realmente eu tô ficando muito lá na casa do Arnaldinho E assim... Porque a gente tá gravando muitos vídeos legais Inclusive, tem uma surpresa gigantesca Ano que vem Que eu já estou sabendo da notícia Mas eu não posso dar spoiler Mas Que eu acho que vocês vão curtir bastante Ah, vocês vão curtir bastante Tem uma surpresa gigantesca no meu canal Enfim Acho que ano que vem É o ano da mudança É o ano das mudanças É o ano que vai Tudo vai acontecer Entendeu? E eu acho que vocês vão gostar bastante, galera Ó Então Deixa eu me preparar aqui Porque daqui a pouco eu tô saindo Daqui a pouco Eu tenho que pedir meu Uber pra gente já ir Eu tenho que passar lá na casa do Biel Pera aí É, galera Cheguei Aqui na casa do Enaldo Eu vim com o Biel Eu esqueci até de mostrar pra vocês Eu buscando o Biel lá na casa dele E tudo mais A gente já chegou A gente já tá na metade da tarde, inclusive Já estamos gravando Eu vim aqui só fazer esse take pra vocês Olha quem chegou aqui Belinha Vem cá, vem Tá bom Ela não quis Inclusive, se vocês tiverem escutado uma gritaria É porque eles estão gravando nesse exato momento E eu não tô participando desse vídeo Mas Eles estão gravando agora Exatamente Um vídeo pro canal do Enaldinho Exatamente Eu vou tentar mostrar pra vocês a movimentação Mais ou menos como que fica na gravação Pra vocês terem uma ideia de como que é a correria Olha como que eu tô suando Isso por causa do vídeo que a gente tá gravando pra vocês, hein Olha só, galera O Gui tá gravando Como vocês viram, tá rolando uma gravação Galera, ó Vim aqui pro Guardinaldo Pra continuar conversando com vocês Tô esperando eles acabarem de gravar lá Não consegui mostrar muita coisa Porque eu não quero dar spoiler do vídeo Porque senão não tem graça, né Não vou ficar dando spoiler do vídeo Que vai sair no canal dele Fiquem de olho lá no canal dele Fiquem de olho aqui no meu canal Pra vocês verem muitas das coisas Que vão sair aqui pra vocês Com todos nós juntos Fechou? Inclusive tem uma coisa aqui no condomínio dele Deixa eu tentar mostrar pra vocês Que é simplesmente ali, ó Ah, eu não consigo mostrar por aqui Mas indo pra lá, pra aquela direção Tem um lugar secreto Que eu tô louco pra explorar, entendeu E eu preciso muito que vocês apoiem, né Eu quero saber de vocês Vocês querem que eu explore esse local? Porque eu tô louco pra ver Que lugar é esse, entendeu O Reinaldo falou comigo Que tem um lugarzinho ali embaixo Que é extremamente misterioso E falou, me deu a ideia De eu mostrar pra vocês esse lugar Porque nem eu sei o que tem lá, entendeu Então eu quero muito ir lá E mostrar pra vocês o que temos Inclusive outra coisa legal Olha esse aqui Olha que lindo, galera É o troféu da Nickelodeon Do Reinaldo Vocês já viram como é que ele é por dentro? Ele é cheio de espelhinhos, galera Não dá pra ver muito bem aqui Mas dá pra ver por dentro dele Vocês já viram um troféu desse Na vida de vocês? Eu nunca tinha visto Olha só Canal de YouTube do ano Reinaldinho Caraca, hein galera Isso é muito do... Olha, será que dá pra ver por aqui também? Caraca, parece um universo, galera Olha isso Caraca, que negócio legal, galera Que negócio legal Enfim, eu vou ver se eu pergunto pro Reinaldo Vou só esperar ele gravar o vídeo Que ele tá gravando ali E vou perguntar pra ele, né O que que ele quer me mostrar? O que que tem ali embaixo Que ele tanto quer me mostrar Que é falar pra eu ir pra lá Pra explorar aquele local e tudo mais E aí então eu preciso da ajuda de vocês Vocês acham que eu devo? Vocês querem que eu vá lá explorar esse lugar misterioso? Deixa bastante like Se esse vídeo der muito like Eu vejo se eu vou lá Eu não sei nem se eu vou sozinho Ou se eu chamo o Reinaldo pra ir comigo Enfim, comenta aí embaixo O que que vocês querem que eu faça, fechou? Vou finalizar esse vídeo por aqui Ele ficou um pouco menor Mas é só pra mostrar mesmo meu dia Eu vindo pra cá Trazendo o Biel e tudo mais Mas se vocês deixarem bastante like Eu vou nesse lugar misterioso E a gente pode explorar o que tem lá Fechou? Aqui na casa do Reinaldo Então é isso galera Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui Foi um pouco curto Mas vocês estavam pedindo vídeos mais próximos assim de mim E eu tô trazendo pra vocês, fechou? Tamo junto galera Um beijo e tchau! 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 Tchau!